O edifício datado de 1937, que teve como última utilização uma garagem automóvel, está agora ocupado pelo Zero Box Lodge Coimbra. Com vista para o rio Mondego, este espaço conta com um conceito diferente de hotelaria. A promoção é do Hotel Cápsula. O conceito foi originalmente criado para o projeto Hospital do Desterro, em Lisboa, foi quando começámos a desenvolver este tipo de categoria, que nunca chegou a ser implementado. Depois abrimos no Porto e agora em Coimbra. E isto foi uma solução para habitar espaços com pouca luz natural, muito difíceis de trabalhar por um conceito de hotelaria tradicional, com os quartos tradicionais que a hotelaria impõe. Foi inspirado nos modelos tradicionais nipónicos, dos hotéis cápsulas, e também nas camas fechadas, um conceito que existia no norte da Europa, que era colocado junto das cozinhas para proporcionar mais aquecimento e privacidade nas camas. Nós, buscando estas inspirações todas, tentámos criar um bocadinho esse tipo de conforto e de privacidade nestes espaços novos que criámos, nesta grande nave, e acaba por funcionar como um dormitório comum, sendo que cada quarto, cama, tem sempre o seu espaço privado, a sua casa tem privada, e garantimos uma boa noite de sono e um conforto para os nossos hóspedes. No piso superior, fica a zona social ampla, em contraste com os quartos e com vista para o rio e cidade de Coimbra. Funciona aqui um restaurante-bar e este local pode ainda ser aproveitado para a realização de eventos. A intervenção tem desenho do arquiteto Gonçalo Queiroz Carvalho e conjugou exigência técnica, conservação de memória e identidade de lugar. O edifício tem pouca exposição, tem poucos vãos exteriores, não é? E, portanto, a escolha de nós colocarmos o dormitório por baixo e o espaço social por cima teve um bocadinho a ver com isso, porque nós no dormitório não precisamos de luz. Tendencialmente, até quanto menos luz, melhor para a pessoa poder descansar. O piso de cima contrasta nesse aspecto, tem mais luminosidade. Nós já abrimos também aquelas varandas, conseguimos trazer mais luz para o seu interior. A nível dos elementos que nós mantivemos deste edifício, só mantivemos, digamos, as paredes exteriores e a estrutura que hoje em dia vemos na cobertura. Portanto, a estrutura de madeira que existe na cobertura. Portanto, essa é a única pré-existência que nós aqui temos. A decoração é colorida e exuberante e o mobiliário prima pelo conforto. O conceito de alojamento foi desenhado no interior, através de uma grelha de perfis metálicos e um conjunto de rampas que interligam três níveis com 44 boxes. Cada quarto tem uma cama, zona de arrumos e uma casa de banho. A ordenação das boxes substitui a anterior arrumação dos carros. Garagem ou hotel, assim se renova o uso dos imóveis.